Pelas ruas da cidade, um segredo para contar É no mais orquídeas que você vai se encantar Flores tão belas, preços atraentes Em cada arranjo, uma arte envolvente Com transparência total, em cada detalhe a brilhar Satisfação garantida, vamos lá confirmar Orquídeas entregues com amor e dedicação Ao abrir a caixa, surge uma nova emoção Orquídeas, orquídeas, sob as estrelas no céu No mais orquídeas, cada compra é um véu Cores vibrantes, fragrâncias a desabrochar Venha para mais orquídeas